Bom dia, eu gostaria de iniciar esse momento nosso aqui em nome da comissão organizadora do terceiro Congresso Internacional Línguas, Culturas e Literaturas em Diálogo, Identidades Plurais. Então, em nome da comissão, eu queria agradecer àqueles que, de alguma forma, possibilitaram que esse evento acontecesse. Os que participaram como ouvintes, os que apresentaram trabalhos, os que coordenaram simpósios, os que participaram como convidados em mesas, aos colegas da comissão organizadora, composta por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, a comissão científica, a equipe do STAEP, pelo apoio técnico e a direção da Faculdade de Ciências e Letras da Unesco de Araraquara, na figura do diretor, professor doutor Jean Cristos Portela, tá? Pelo apoio incondicional, enfim, aos monitores, alunas e alunos da graduação e da pós-graduação aqui da FCL, tá? Quando nos colocamos a fazer agradecimentos, é que a gente percebe o quanto um evento como o nosso, internacional e interdisciplinar, reunindo trabalhos das diferentes áreas dos estudos linguísticos e literários, exige o compartilhamento de esforços, experiências, sobretudo o compartilhamento do interesse no desenvolvimento de estudos nas diversas abordagens da linguagem que se fazem por estiletas e linguística. O nosso objetivo na organização desse evento foi dar voz a essa diversidade e riqueza de abordagens. As dificuldades que encontramos foram imensas devido à pandemia da Covid-19 que nos privou do contato presencial e nos consumiu em meio ao contexto político polarizado, desgastante e extremamente adverso vivido por aqui, tá? A certeza, a única certeza que temos, né, é que a luta continua, tá? As discussões realizadas neste evento são parte dessa luta por uma universidade pública gratuita, de qualidade, na construção de uma sociedade mais democrática. A conferência de hoje faz parte dessa luta. O professor Círio Pocente vai falar sobre o tema linguística, universidade e sociedade. É o professor Círio Pocente, né, é professor aposentado na Unicamp, atua na Unicamp ainda como professor na pós-graduação, né, é um pesquisador brasileiro que é conhecido de todos nós, tem uma pesquisa e atuação política extremamente relevantes no Brasil, né, em nome do ensino da língua portuguesa, que professor estudante de letras não leu pelo menos um artigo do professor sobre questões relativas ao ensino, não é? Dos estudos discursivos sobre temáticas relacionadas à subjetividade, ao humor, ao discurso político, são abundantes as produções do professor na área, né, e me desculpe o Círio aí por reduzir o trabalho dele dos estudos discursivos a essas temáticas, né, em nome também, né, da linguística como espaço do saber científico, tá? Eu não vou citar aqui as obras do autor já conhecidas de todos nós, né, nem os seus títulos, vida acadêmica, que também são de conhecimento de todos que assistem a gente aqui hoje. Eu vou dar a palavra ao professor que aceitou vir dialogar com a gente hoje e quero agradecer, Círio, né, você ter aceito, então, esse diálogo, tá? Vamos passar a palavra, então, para o professor Círio Pocente. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Marina e a quem mais eventualmente tenha colaborado nessa decisão de me convidar pela ocasião para falar sobre um tema que é de muita relevância, eu acho. Eu vou restringir drasticamente esse tema, falar de língua, literatura, cultura, sociedade, universidade, etc., a um aspecto que, eu diria, é o mais fundamental e é o menos valorizado, talvez seja o menos aceito, o menos popular, não só entre, não só no meio da população em geral, mas, eu diria, até mesmo entre os intelectuais e até mesmo entre os intelectuais na área de ciências humanas e até mesmo naquele subgrupo cujo trabalho fundamental se efetua por meio da linguagem. Vou destacar a função da linguística como um espaço de formação científica ou o que é mais ou menos a mesma coisa, ou pode ser invertido, o papel de um olhar científico sobre a língua para uma sociedade, para a universidade, etc. Basicamente para uma sociedade. Eu imagino, já disse isso em alguma circunstância, e é uma tese impossível de provar, provavelmente, provar provavelmente é bom, que se um dia, por razões ainda não imagináveis, a humanidade conseguisse eliminar todos os preconceitos, todas as barreiras, todos os efeitos, as diferenças, nomeadamente os de raça, etnia e sexo, gênero, talvez sobrasse ainda o preconceito linguístico. Talvez as pessoas começassem a dizer tudo bem, você é diferente de mim, mas eu aceito que você, no fundo, é igual, mas tem um problema grave entre nós, você fala errado, você fala mal, a sua língua não faz sentido. A Bíblia, até a Bíblia, tem umas histórias curiosas sobre isso. O primeiro Babel, evidentemente, mas depois tem o famoso caso do Chibolete. Dois povos lá estavam em guerra, e um que estava meio perdendo, entre o que estava perdendo, havia muitas tentativas de fuga, e os adversários, os inimigos, tentavam descobrir quem era do povo e quem era inimigo, mandando dizer uma palavra, que era Chibolete. Isso porque os outros, o outro aqui quase com maiúscula, falavam uma língua em que não havia o som cheio, então eles diziam Chibolete, e se dissessem Chibolete, tinham sua cabeça cortada. Numa noite lá morreram, 30 mil, 40 mil, os números são espantosos. Esse Chibolete mostra, a meu ver, uma cerca, como diria o Maurício Nier, uma cerca que divide grupos humanos entre povos de culturas diferentes, eventualmente, por causa da língua exercendo um papel importante, mas mesmo dentro de um mesmo país ou dentro de uma mesma sociedade, até mesmo de uma localidade relativamente pequena, onde houver pobres, medianos e ricos, haverá uma diferença linguística e, pelo menos na escola, vai funcionar como um divisor de águas, como uma barreira para, digamos assim, os não favorecidos pela opção política que a escola faz por um certo tipo de ensino, não necessariamente porque ela reivindica o domínio da dita norma culta, que eu acho que tudo bem, acho que é uma demanda razoável, mas pelo modo como as questões são tratadas. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é mostrar alguns dados, alguns relativamente recentes, embora hoje tenham perdido o seu prestígio, digamos assim, popular, porque se fala um pouco menos deles, mas aparecem na mídia, aparecem no Facebook, o Facebook se tornou um vale-a-couto de pessoas que ensinam o correto, sempre plagiando as mesmas pequenas listas de erros e colocando ao lado a maneira correta. E, além de ser plágio, eu acho, eu acho que é roubo, porque nunca tem uma fonte, segundo não sei quem, o certo é assim, o certo é assado, mas é inútil, porque se essa maneira de ensinar fosse útil, já não haveria mais esses erros que continuam sendo combatidos, porque eles estão sendo combatidos há 200 anos, as listas são sempre as mesmas, copiadas, e os novos astros, os novos problemas que estão surgindo, nunca são debatidos, porque eles não fazem parte daquelas listas tradicionais que são feitas pelo critério da cópia. Então, eu queria dizer algumas coisas breves, antes de ir aos dados, do tipo, numa pesquisa científica sobre a língua, teríamos que separar, por exemplo, o gosto do fato linguístico, o gosto. Eu posso não gostar de uma construção qualquer, isso não significa que ela não siga uma regra. Também o fato de que ela segue uma regra não significa que eu estou dizendo que ela deve ser ensinada na escola. Os debates sobre variação linguística que ocorreram, que ocorrem raramente na mídia, sempre desembocam nesse desafio falso, que é, ah, então vocês aceitam tudo, então você acha que isso deve ser ensinado na escola. O famoso livro, vou pegar os peixes, os intelectuais que falaram sobre aquilo, jornalistas, basicamente, acharam que o livro ensinava a dizer pegar os peixes. E o livro era até conservador, porque a pergunta era, eu posso falar isso? A pessoa dizia, pode, nem sei se é a melhor resposta, mas em seguida vinha o exercício de correção, de adequação àquele formato, à dita norma curta. Então aquilo não era para ser ensinado, era um dado que queria ser, digamos assim, respeitado. Então temos que separar o gosto do fato, o gosto da regra. Esse negócio de dói no ouvido, tal construção dói no meu ouvido, a questão é, mas que ouvido é o teu? Porque se alguém usa, se grupos sociais, grupos relativamente numerosos, usam aquela construção, é porque o ouvido dessas pessoas, desse grupo, não dói. Então se dói o seu ouvido, pode ser que não doa no ouvido do outro, e assim por diante. A função do pesquisador, do professor, não é saber se dói no ouvido, é saber se aquilo tem consistência, se aquilo faz parte do sistema, se aquilo tem regra, se aquilo segue princípios, ou não. Isso acontece muito com o neologismo, palavras novas, o cara fala, agora estão inventando não sei o quê, mas a questão é, segue uma regra? Ou então esse estrangeirismo, esse estrangeirismo segue uma regra? Testar positivo, que o Marcos Banho discutiu e outras pessoas. Testar positivo é um anglicismo? Ou cabe no português, porque também dizemos descer redondo, andar rápido, e assim por diante. Isso é, pega no português, porque o português aceita, isso faz parte, antigamente se dizia, do espírito da língua, ou é efetivamente um corpo estranho dentro dessa língua. A mesma coisa, recentemente se discutiu muito, é sobre, é sobre tal coisa, até um jogador de futebol diz isso, não é sobre futebol, é mais do que, isabalte, as pessoas acham que quem diz é sobre está traduzido do inglês, ou é meio complicado, porque frequentemente as pessoas que falam isso não sabem inglês, assim como o testar positivo. Muita coisa é atribuída ao inglês, a cópia do inglês, quando ela é feita por pessoas que não falam a língua. Eu, por exemplo, tenho umas implicâncias com determinadas construções, por exemplo, uso do verbo trazer, em coisas do tipo, fulano vai trazer uma notícia, agora vou trazer uma novidade, o show do fulano traz duas músicas populares. Trazer, eu acho chato, mas evidentemente não está errado. só acho um excesso de falta de variedade de uso de outros verbos. Eu brinco com alunos meus, frequentemente, dizendo que se você quer ser meio orientando, você não pode usar nem colocar, colocar e colocação, não pode trazer e não pode pontuar, não pode pontuar. Tem que destacar, fazer qualquer outro tipo de coisa e não pontuar. Mas eu digo isso meio jocosamente, embora depois no texto eu circule para ver se eles querem mesmo usar essa palavra ou se ela está saindo no automático. Bom, então, isso é uma introdução que eu espero que mais ou menos definam o lugar, o espaço do qual eu vou falar. Quero mencionar, é um conjunto de dados, são objeto de debate aqui ou ali, alguns debates são mais antigos, outros são mais recentes, alguns podem ter desaparecido, mas espero que sirva para alguma coisa. Eu gosto muito de uma passagem de um livro antigo do Chomsky, o famoso Aspectos, que dizia que uma teoria, uma boa teoria, tem que ter três traços, pelo menos, é ser a adequação observacional, adequação descritiva e adequação explicativa. vou tentar dar concritude a essa demanda do Chomsky, que eu acho que deve ser a demanda de qualquer cientista, não só um estudioso das línguas, também um estudioso de outros assuntos, outros temas, economia, sociologia, antropologia, saber observar os dados, não misturar coisas, arrumar os dados, arrumar os fatos, depois tentar uma descrição dos fatos, dizer o que está acontecendo aí e depois tentar uma explicação, se possível, uma explicação que abarque mais de uma língua. O Chomsky sonhava que isso levaria talvez aos universais, talvez a uma gramática inata, aspectos inatos, universais, acho que mais do que inatos, ou pelo menos em uma relativa amplitude, do tipo, se tal fenômeno acontece em português, vamos ver se acontece em espanhol, vamos ver se acontece em inglês, ou em francês, se acontece em inglês, em latino, em grego, então provavelmente essa regra tem mais consistência. Então vou tentar, vou começar a mostrar os dados. Tem uma pessoa encarregada de fazer isso, porque quando eu tentei fazer isso, o meu computador, na verdade, eu, né, o operador, nunca dava conta da questão. esses primeiros dados foram, são, são eventualmente muito discutidos na mídia. Esses dados que estão aqui, eu tirei de um artigo de jornal, de um jornalista que fazia coluna sobre língua, etc. Até fiz um textinho meio me opondo a ele, perguntando, que ele perguntava onde estão os plural, né, e eu perguntava onde estão as análises, né, ele dava esses dados aí, né, lendo, andando pela feira, diz ele, a gente vê anúncios do tipo, frutas fresquinhas, morangos maduros, quatro caixas de caqui, oito real, né. Então, é interessante saber observar isso aqui, né, observar. Então, você faz uma fileira, né, você elenca esses dados, você bota aí, frutas fresquinhas, morangos maduros, quatro caixas de caqui, oito real. Olha aqui, tem uma coisa curiosa aqui, né, é sempre a primeira palavra, a primeira palavra está marcada no plural ou é uma palavra semanticamente plural, como os numerais quatro e oito. E a segunda, ou aquela que é regida, digamos, está no singular. Você tem frutas fresquinhas, morangos maduros. Vamos ficar com esses dois exemplos. Mas olha embaixo, uma coisa que evidentemente ele não observa, mas o linguista, o analista, tem que ser treinado para observar. Ele não ouve nunca, nunca ouviu, frutas fresquinhas, morangos maduros, uma caixa de caqui, um reais. Ou então, morangos madura, nem feminino, nem singular, não vê no feminino, morangos madura, ou frutas fresquinho. Então, isso que parece absolutamente banal é de uma relevância absoluta na análise, digamos, da marcação de plural de um sintagma nominal. Observe, por curiosidade, de que a não marcação em todos os elementos que acontecem no português, marcando basicamente o primeiro elemento, ou o primeiro e o segundo, talvez se houvesse um artigo, fosse as frutas fresquinhas, mas teria que ouvir para ver se também não ocorreria as frutas fresquinhas. O fato é que não ocorreria as frutas, as frutas, mas nunca as frutas. Segundo a Ruth, que trabalha com aquisição de linguagem aqui no IEL, mas eu já ouvi isso em conversas dela, mas não me lembro de ter visto dados, as crianças testam essa alternativa. As crianças testam todas as alternativas e ficam com aquela que na língua acaba sendo, digamos assim, a regra. Então, se você observa, você vai ver que o plural, que não é verdade que não tem plural, o articulista perguntava cadê os plural? Os plural estão aí, os plural estão aí na primeira palavra de cada uma dessas sequências. Então, o problema aqui não é a falta de plural, é a não marcação de plural no segundo elemento da sequência. É uma regra dessa variedade do português. Como no inglês, digamos, no inglês, a marcação nunca é no adjetivo que lá vem antes e é no nome. Lá não tem marcação nem no artigo nem no adjetivo, tem marcação no nome. E o francês é muito parecido com esse português. Engana-se redondamente quem acha, por exemplo, que os franceses dizem les livres ou les hommes. eles dizem les livres, les hommes. Les hommes é muito parecido com os hommes. Os hommes em português pareceria muito caipira, mas em francês esse les hommes é muito chique. Então, adequação observacional. Onde tem plural e onde não tem? Segue. Dá uma mudadinha nessa tela, por favor. Então, a explicação seria a marca de plural está no sintagma e marcado numa das posições. Em português, quanto mais no começo houver um elemento a ser marcado, lá é que vai ocorrer a marcação de plural. Preciso prevenir rapidamente para evitar que alguém entenda equivocadamente essa minha fala, que eu não estou dizendo que isso deve ser ensinado, é que essas construções devem ser ensinadas na escola. Mas na escola se deveria ensinar a analisar essas construções, né? Ensinar gramática na escola teria que ser relativo a saber descrever uma língua em mais de uma variedade. Como se fala no Rio, como se fala em São Paulo, como se... Tais construções ditas numa reunião do departamento por professores, por alunos, etc., são portugueses ou está todo mundo falando errado. Eu me lembro que uma vez aqui no IEL eu propôs que se gravassem as reuniões de congregação e que isso podia ir para o acervo do CEDAI, né? Junto com o material do qual emergiu, saiu a gramática do português falado. E uma pessoa disse que não tinha nenhum sentido em gravar lixo, né? Que aquilo que se falava era lixo. Não é lixo, não tem nada a ver. É como se fala português, né? O segundo exemplo que eu quero dar é do antigo grande grilo que houve no Brasil que era o gerundismo. Hoje ninguém mais fala do gerundismo, mas houve um tempo em que o gerundismo era discutido tanto quanto ou mais do que a inflação ou o armamento da população, né? E a questão chegou a tal extremo que havia resenhas ou comentários que não só combatiam o gerundismo que seria um certo tipo de construção, mas o próprio gerúndio. Me lembro de ter lido uma resenha numa revista que condenava um livro ou discutia o livro e condenava o título porque se chamava Discutindo a Alfabetização. O livro começa mal porque tem um gerúndio no título. Claro que essa pessoa não tinha lido Camões, né? Cantando, espalharei por toda parte, porque geral também essas pessoas têm pouco letramento, para usar uma palavra da moda, aliás, com usos meio estranhos, né? Então, sempre, sempre que alguém citou um exemplo de gerundismo para condená-lo, a estrutura era desse tipo aqui. O voo podia ser trocado por vai, por vamos, mas a estrutura era sempre essa. Agora, olha o que acontece. É sempre voo depois, é sempre estar depois um gerúndio. O Perini estudou isso antigamente para mostrar que os verbos auxiliares têm um determinado tipo de flexão, de comportamento, e uma coisa que nós sabemos é que o estar pede um gerúndio, tipo, estou dormindo, estou comendo, estou estudando, estou falando, né? E que o verbo ir, funcionando como auxiliar, pede um infinitivo, vou dormir, vou sair, vou voltar, ir para lá. E se você junta os três, você tem, evidentemente, vou estar recortando, vou estar imprimindo. O verbo ir pede um infinitivo, o infinitivo pede um gerúndio. Do ponto de vista sintático, da sintaxe do português, isso tudo é absolutamente normal. Mas pareceu estranho, pareceu, talvez, semanticamente incompatível uma determinada construção. A Ana Scher e uma parceira dela, agora o nome está me fugindo, escreveram um texto sobre o gerundismo e mostraram que há um problema, digamos, intuitivo com o gerundismo quando o verbo que está no final é um verbo, digamos, terminativo. Terminativo. Por exemplo, vou estar recortando, é tudo bem, tudo bem, porque recortar é uma atividade contínua, ou, digamos, interativa. Você recorta uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. Vou estar imprimindo, quer dizer, a tarde inteira, o ano inteiro. Vou estar estudando latim durante um ano. Não tem problema nenhum. O problema é uma coisa do tipo, vou estar enviando uma carta. Uma carta, poxa, parece que daí não bate com aquilo que essa ideia de continuativo, de durativo que você tem tanto no gerúndio quanto no infinitivo. Mas, passa a telinha seguinte, eu quero mostrar uma coisa curiosa, eu quero mostrar que o problema ocorre com o verbo estar. Porque se eu disser, por exemplo, vou continuar falando, vou ficar falando a manhã inteira, vou continuar ou ficar espalhando, ou vou permanecer dormindo, ninguém acha estranho. Ninguém acha estranho. Se você colocar o estar no lugar de se continuar ou permanecer, as pessoas vão dizer, ah, gerundismo, não é português, não sei o quê. Mas se você disser com continuar ou com permanecer ou com ficar, ninguém acha estranho. Então, o nome, inclusive, era meio esquisito, chamar aquilo de gerundismo, podia chamar, meio brincando, de estarismo. É o estar nessa construção que, digamos, chocava ouvidos, chocava ouvidos que não se chocavam com muitas outras coisas. É, digamos, bem esquisito. Então, adequação observacional. O senhor olha, põe numa fila, aí você vê o que é que é igual, o que é diferente, qual é a posição, etc., e aí você talvez encontre uma explicação. Aqui, por exemplo, provavelmente a explicação de um certo mal-estar, digamos, diante dessa construção, tinha a ver com uma possível, uma provável inadequação semântica entre durativo e terminativo. Vai para ver o dado seguinte. Vamos mudar de dado. Agora vou sair do gerundismo. Ah, se não, quero acrescentar um dado aqui, que é, nesse livro do Perini, eu comentei que o Perini tentou dar uma explicação para o uso dos auxiliares, especialmente quando eles vêm em sequência. E nesse livro dele, que é de 1976, que é uma apresentação da gramática gerativa, talvez a primeira feita no português do Brasil, ele dá um exemplo que é esse aqui, eu vou estar jantando quando você desembarcar em Betim. Vão ser duas coisas concomitantes. Quando você desembarcar em Betim, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar jantando. Você tem aqui o gerundismo. Todo mundo que leu esse livro, estudou esse livro, etc., não só não achou esquisito esse exemplo, como esqueceu que o Perini já tinha analisado e mostrado que esse tipo de construção não tem nenhum tipo de problema, não oferece nenhum tipo de problema. O dado é o seguinte, vou mudar completamente, vou falar um pouquinho de ortografia. A escola tem que dar um jeito de entender o problema, de entender os problemas que ocorrem com a ortografia, as tais de trocas de letras ou copiar errado. Muita gente acha que as crianças não prestam atenção e por isso erram. Eu já acho que elas erram porque prestam muita atenção. A hipótese de partida que talvez seja equivocada é de que a letra copia o som que nem sempre acontece, não só com Gs e Js, Ss e Xs, Cs e Ds, etc., mas também com Ls e Rs, Ls e U, Z, I, U e O, e assim por diante. Eu tenho muita coisa que não bate, especialmente na fala mais popular. A distância entre aquilo que se fala e aquilo que se escreve, os sons correspondendo a letras, pode ser bastante discrepante. Quem imagina, por exemplo, fazer uma reforma ortográfica que fosse fonêmica, tipo acabar com a duplicidade Z e S com o mesmo som, tipo uma palavra como casa deveria ser escrita com Z, esquece, por exemplo, palavras como menino, que continuariam produzindo, digamos assim, provavelmente equívocos ortográficos durante um ano, dois ou três na escola. Eu peguei aqui uns dados de sites que se chamam Placas do Meu Brasil, que são coletâneas de fotos, fotos de anúncios, anúncios de restaurantes ou em serviços de borracharia, hora com X, hora com CH, restaurantes de quilo, que vende a pessoa escrever self-service, escreve serve, serve. E tem fenômenos interessantes para observar como é que o L vira R, mas também por que o serve-serve dá conta provavelmente de uma determinada maneira daquilo do serviço que é o serve-serve, isso é você é que se serve repetidamente. Então, self-service vira serve-serve. É uma questão ortográfica, gráfica, até porque a expressão, o nome desse serviço é inglês, e evidentemente nem todo mundo sabe inglês, mas também tem uma questão semântica interessante. No final, o último dos exemplos aqui, vou comentar um pouco mais essa questão. Então, você tem que aprender a observar onde é que acontece o erro ortográfico. O primeiro é para ser o barbecue, o barbecue. Como barbecue é uma palavra estrangeira, está sendo muito usada, as pessoas estão fazendo churrasco na moda americana e botando aquele molho e tal, a pessoa resolveu, achou que isso, se escrevia barbecue. Talvez a palavra barbie seja conhecida por causa das bonecas, etc, etc, e que talvez seja conhecido, mais conhecido do que barbecue, talvez pelo cinema, Bill, Kill, não sei, por alguma razão o Kill está aí, faz algum sentido. Então, você pode escrever barbecue assim, como é a palavra escrita em inglês, talvez alguém pudesse escrever barbecue com Q, U, I, U no final, talvez um L no final, barbecue, né? Mas também pode ser essa ortografia aqui, que junta vários erros, mas tem algum tipo de motivação. A barbie se escreve assim, olha como barbie é uma palavra corretamente grafada, embora seja estrangeira. E se houvesse um erro, ele apareceria do bem em diante, porque o barbie é uma sequência conhecida, etc. Então, saber entender a razão desse erro para que você não fique dizendo será que você está surdo, será que você não ouve, será que você é distraído, presta atenção, menino ou menina, né? Não, é outra coisa, é uma tentativa de acertar e é um erro bastante sofisticado, né? O segundo é mais simples e só tem um lugarzinho, né? Mas olha o desvio como está escrito, né? Nós sabemos que o final, átomo, frequentemente é alçado e vira um U, né? Sabemos também que frequentemente a diferença entre U e L é danada de ser resolvida, né? Por exemplo, alto, alto é um alto ou é uma coisa alta, um prédio alto, né? É complicado. Então, L e U flutuam, variam, etc., o que produz a possibilidade de erros ortográficos. O desvio pode ser escrito com O, que é a grafia correta, com U, desvio, ou com L, né? Hiper correções, talvez, e assim por diante, né? Olha o inflável, escrito assim, inflável. Não é o inflável Bolsonaro aqui, né? É o inflável, né? A conta deve ser inflável, né? A palavra inflável escrita inflável. É parecido com o desvio. aqui tem o E virando o I, também porque é átono, e depois o L virando o. Talvez a sequência seja ou o L, ou o L, né? Se é que faz sentido alguma ordenação, regras ordenadas, né? Da antiga gramática gerativa. Esse Polícia Civil, Civil Avise, tirei de um livro, de um site, que se chama Desencandes, agora não existe mais, e que publica textos que têm um jeitão de slogan, mas que não são slogans verdadeiros, nunca funcionaram como slogans, né? Como slogan. Tem coisa assim do tipo golfe, um carro, não. Tem um outro jogo, golfe, golfe, um carro para quem não gosta de polo, ou polo para quem não gosta de golfe. São dois carros da mesma marca, polo, e também são nomes de dois esportes. polo para quem não gosta de golfe. O golfe vai... Tem um jeitão de slogan, até ajudaria uma discussão sobre gênero, né? Porque não tem a função social do gênero, embora tenha o formato do gênero, etc, etc. E tá lá, o Polícia Civil, Civil Avise, né? Civil, o não militar, né? O civil, e a grafia de civil, condicional, o som é o mesmo, Polícia Civil, Civil Avise. Mas desses dados, o que eu mais gosto, aquele do qual eu mais gosto, aqui tem um queísmo, né? Esse aí, um anúncio de pó de Guaraná, né? A flor de zíaco do Amazonas, né? A flor de zíaco do Amazonas. Olha que solução incrível, errada, mas incrível, né? Evidentemente, evidentemente, ou muito, ou provavelmente, não, evidentemente, a pessoa que tava anunciando isso numa rua, num cartaz, não sabe o que é um afrodisíaco, não tem, não sabe da afrodite, da relação que isso tem com produzir, enfim, desejo sexual, parari, parari, parará, né? Então, é um afrodisíaco, digamos que o pó do Guaraná seja um afrodisíaco, ele ouviu dizer que é um afrodisíaco e resolveu anunciar, né? E como é que ele escreveu afrodisíaco? O que importa aqui, basicamente, é como é que ele escreveu afro? Ele tratou isso como se fosse aflor, né? A é um artigo, fro é uma variante popular cuja grafia culta é flor, então ele escreveu fro como flor, o di ele escreveu de, que, de novo, é acertar a grafia, embora a pronúncia seja um i, é um de, ele escreve com ele, sabe disso, e zíaco, bom, zíaco foi-se, zíaco deve ser uma coisa do tipo, dane-se, quem souber o que é, sabe, quem não souber, não sei, não sabe, né? Mas a flor, a flor de zíaco, um aluno que comete um erro desse tipo, um elaborador de cartazes que comete um erro desse tipo, evidentemente, do ponto de vista do mercado, é um fiasco, mas do ponto de vista de ter uma cabeça boa, capaz de formular hipóteses interessantes a partir de um dado, é um cara incrível, é uma pessoa que eu contrataria, digamos, para trabalhar comigo, no lugar da pessoa que nunca erra a grafia de A Casa é Amarela, né? Então, esses erros são sintomas de uma inteligência, de uma capacidade de observação, de manobras cognitivas, digamos assim, muito interessantes, e de um confronto com o pouco que essa pessoa sabe de grafia, de ortografia tal como aprendeu na escola, né? Ele arrisca, ele arrisca. É, flor também talvez possa ter uma motivação semântica, de memória, cultural, né? Chás, chás de flores, de folhas, né? Aqui, evidentemente, daqui não podia tirar uma folha, mas ele pode tirar uma flor. Então, quem sabe esse pó é um tipo, está associado a materiais com os quais se fazem chás, que são curativos, e assim por diante. É uma coisa complexa, bem interessante, né? Adiante. Bom, placas do meu Brasil, quem quiser ter, encontrar material para ótimas aulas, para discutir como ensinar português na escola, levando em conta a questão da variação linguística, o lugar interessante é a escrita, a grafia, né? Os erros ortográficos revelam, como eu já disse, o Matoso Câmara, 70 anos, eu acho, 80, né? Erros e Escolares como Sintomas de Mudança no Português do Brasil. Eu acho que é um texto que, enfim, devia ser bibliografia obrigatória nos cursos de letras, bem como o português popular escrito da Edith Pimentel Pinto, né? Que coleta em feiras, placas, problemas, digamos assim, ortográficos, e depois em cartas e populares, uma quantidade enorme de dados de português popular do que se refere basicamente a sintaxe, regência, concordância, relativas, e assim por diante. Muito interessante. Adiante, por favor. Observar, né? Eu, um tempo, eu escrevia colunas na primeira página, uma revista eletrônica, sobre dados do português, coisas que eu vi, etc. Um dia eu fiz um texto que eu chamei de Transcrições da Globo, porque eu observei que a Globo entrevistava populares, né? Nos morros, às vezes jovens, adolescentes, evidentemente, eles falavam português, falado, falado, e diziam perder, fazer, manhar, blá, 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 mermão, etc. E a Globo punha ao pé da página, escrevia no pé da página e punha todos os aspas, erros, entre aspas, se um jovem dissesse, por exemplo, vai ver, aparecia lá o V, entre aspas. E eu comecei a observar a própria Globo e outros programas, tipo Roda Viva, né? Um dia eu fiquei ouvindo Roda Viva com o lápis, né? E fiquei anotando o número de infinitivos que vinham com R, né? Naquela bancada super erudita, entrevistado também, culto, etc, etc, né? e não vi nenhum R de infinitivo durante uma hora e meia, uma hora e quarenta de entrevista. E comecei a anotar também os ditongos do tipo chegou, falou, etc, também não vi. Às vezes eu ficava em dúvida se tinha saído o ditongo ou não, na dúvida eu até anotava o ditongo, mas quase não o vi. Esses dados todos a Globo, no jornal dela, ela teria posto entre aspas, porque eram incorretos. Mas, sendo a própria Globo, eu vi coisas do tipo assim, quando o cara está lendo no teleprompter, ele diz, por exemplo, vai ver, conhecer, se entregou, ajudou, pegou, a seguir, etc. Mas quando ele fala, quando tem uma conversa na bancada, ou quando o Bonder falava com a Fátima, depois com suas sucessoras, etc, aí ele diz, chegou, pedi, é ter para as pessoas, e um dia eu anotei uma frase inteira do Bonder, que tinha acabado de ler uma notícia, aí levantou e ele disse, agora vamos lá para São Paulo conversar com a Maju para ver como está o tempo. O Bonder, essa é absolutamente literal, a minha única dúvida é se ele disse com a Maju ou com a Maju. A Maju ainda era a moça do tempo, naqueles idos, agora já tem outro status dentro da emissora. Então, se a Globo colocasse entre aspas aquilo que o apresentador do jornal da Globo dissesse de aspas não correto, não padrão, não culto, ela teria que aspiar todas as falas dela. Então, isso tem a ver com observação. A pessoa ouve um pobre, digamos, um pobre falando comer, e ela escreve lá comer e põe entre aspas. Mas aí vem, ela entrevista um artista, um jogador de futebol, um jogador de futebol nem todos são letrados. Mas, um artista, um cantor, sertaneiro, bom, também cantor, um jornalista, e ele diz comer e a pessoa bota entre aspas. Como é que é isso? Então, observação, inclusive, observar a si mesmo, observar a si mesmo, como a Globo fala e como a Globo fala da fala dos outros, especialmente dos mais pobres, o morro e assim por diante. Vai, vai, não estou dizendo que a gente deve ensinar, agora vamos lá para São Paulo conversar com a Manju. Isso não precisa ser ensinado, isso as pessoas sabem falar de casa, etc, etc. Na escola, você vai fazer alguma coisa aqui, você vai definir na escola, se a escola tem um projeto, talvez você diga, o cara falou assim, mas se ele escrevesse, ele escreveria, agora vamos lá para São Paulo conversar com a Manju para ver como está o tempo. É uma hipótese. você decide, eu não estou aqui, digamos, ensinando como dar aula, ensinando, você tem que saber analisar isso, de onde vem, quando é que a gente corrige, quando é que não corrige e assim por diante. Vai, por exemplo, eu digo muito e assim por diante. Eu selecionei esses dados aqui para fazer um rápido comentário. Tem um artigo do Matoso Câmara, também, disperso, chama ele como acusativo no português do Brasil. ele observa, ele era um observador, que ou os ases, suas variantes, lola, nona, etc., são praticamente desaparecendo no português, especialmente no português falado, evidentemente. Outras pesquisas mostraram que esse o é aprendido na escola, na terceira, quarta série, que as crianças não falam, mas quando tem aulas, enfim, estudo os pronomes, começam eventualmente a escrever essas formas. E nesse texto em que ele diz que o outro está sendo substituído pelo ele, mas como esse ele soa meio negativamente, digamos, do ponto de vista da avaliação social, frequentemente ele é substituído pelo lhe, e o lhe está se tornando objeto direto e o indireto é sempre a ele, para ele, e assim por diante. Tem lá um artigo muito interessante. E ele diz que isso só acontece com a terceira pessoa, não acontece com a primeira nem com a segunda. Eu fiz, enfim, no tempo que eu escrevi esses artiguinhos na mídia, eu tentei mostrar que ele talvez tivesse um problema de observação, ou depois dele, depois dele, observando os dados, podemos descobrir que também ocorre o tu e o eu nessa posição. Bom, agora, vocês ficaram sem os dados, mas eu tenho eles aqui, ó, tenho eles aqui, eu os tenho aqui, e vocês podem ouvir, né? Então, eu encontrei em letras de música, onde é que estão aqui agora? Onde é que estão aqui agora? Puxa, desapareceu a minha página aqui, em que eu tinha letras de música? Aqui, ó. Então, você tem uma famosa música antiga, né? Que era Leva Eu, ou Leva Eu, Minha Saudade, eu também quero ir Leva Eu, ou Leva Eu. Então, você tem Eu como objeto direto. Não é tão disseminado quanto ele, mas é. Tem uma música do Sérgio Renzi, hoje eu tenho uma entrevista com o Sérgio Renzi na Folha, um horror, né? Tem um refrão que é ou leva eu, manhinha, aqui não posso ficar, ou leva eu, manhinha, né? Que saudade e faz chorar. Ele não diz saudade, aqui diz saudade, mas ele tem ou leva eu. E tem uma música do Luna, J. Luna, não sei o que é bem J, de Antônio Barros, acho que essa música foi muito conhecida, durante uma certa época era executada, e tinha um refrão que dizia, passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu, né? O tu está aí como objeto direto. Acho que também tinha uma ilusão meio maldosa, mas assim, vamos esquecer disso aqui agora, né? Vamos ficar com esse tu como objeto direto. E, finalmente, não, finalmente, mais um, mais um, sobe a telinha para mim, por favor, sobe a telinha, tem aí o, isso, uma forma do, uma música do Zeca apagadinho, né? Que o, 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 o Filipão diz que essa foi, ah, não, não é essa, né? Então, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, tem aí, um leva eu, um eu como objeto direto. E tem a música do Arnaldo, de Arnaldo Antunes, executada, pelo menos, pela Marisa Monte, que é o beija eu, beija eu, me beija, né? Parece que o Arnaldo Antunes contou em algum lugar que ele decidiu fazer essa letra, enfim, a partir da fala de uma criança, não sei se filho, qualquer coisa desse tipo, né? E uma frase que eu anotei aqui, que é proferida pela Isabela, acho que tinha uns três anos, aqui brincando, aqui no pátio de casa, tem uma cachorra que se chama Sheila, e ela disse, ela dizia isso muito frequentemente, coisa do tipo, a Sheila adora eu. Quero avisar as Sheila, que eventualmente sejam ouvindo, esse Sheila é uma homenagem a uma jogadora de vôlei, né? que na na Olimpíada de 2012 fez uma coisa absolutamente fora dos padrões, né? A Sheila. Aqui em casa os bichos em geral têm nome de atleta, um gato que de vez em quando passa aqui, que é preto e branco, se chama Cássio, por razões óbvias. Então, é uma questão de observar, o eu e o tu aparecem como objeto direto, e quanto mais crianças os falantes são, mais eles usam o eu. O tu só, evidentemente, só nas regiões em que se usa o tu. Quando não se usa o tu, evidentemente, o tu não aparece nem como sujeito, imagina como objeto, né? Então, observação. A explicação talvez fosse a seguinte, os pronomes são o lugar no português em que ainda tem alguma coisa parecida com os casos latinos, né? O eu é o sujeito, o meu é o objeto direto, o indireto, o mim é o objeto indireto. Ou tem o ele, o o e o lhe, tem o tu, o te e o ti. Isso tende a desaparecer, tende a desaparecer, talvez demore vários séculos ainda, talvez um dia tudo seja eu, tu, ele, né? Eu vi, eu vi, eu, tu viu, tu viu, tu, ele, ele, viu ele, então pensa, nós viu nós, né? Nós viu nós, chamou nós, isso é cada vez mais comum, nós chamou, chamou nós, né? O nós, como objeto direto, também já está funcionando, né? Tá bom? Eu não sei mais que horas são, se está na hora de eu parar. Vai, vai. Tá. Aqui quero dar um, aqui o linguista, né? O linguista que lê uma gramática tradicional e respeita muitas das coisas que as gramáticas clássicas dizem, quando eu chegar no determinado momento do capítulo sobre concordância verbal, ele vai se deparar com uma regra que diz o seguinte, né? Que o verbo pode não concordar com o sujeito, se é ficar no singular, quando o sujeito for composto e posposto. O sujeito for composto e posposto. Os dois exemplos, os três primeiros exemplos que estão aqui, eu tirei de uma gramática. Passará o céu e a terra, na verdade isso é dos evangelhos, né? Mas as minhas palavras não passarão. Que te seja propício o astro e a flor, né? Que seja, em vez de sejam. E curioso que os gramáticos não observam que o propício também fica no singular. É masculino ou não marcado? Eu digo não marcado, né? Isso é, não recebe marca de gênero, né? Fica no singular, né? No singular, né? Porque o sujeito está depois. E habita-me o espaço e a solidão. Em vez de habita-me, habita-me. Ou veja, veja que o sujeito é composto e é posposto. Os outros dados mostram que o sujeito não precisa ser composto para que essa regra funcione. Basta que seja posposto. Eu tenho aqui um conjunto de dados de pessoas de variado grau cultural. Embora ainda falte duas semanas, Joyce Pascovitch, uma jornalista, o receio é que possam ocorrer problemas da Folha, não sei se é de um editorial ou o quê, faltou na vida de Altius Fero algumas noites que o inspirasse. Isso era o Fernando Gabeira, quando o Altius Fero se suicidou ou morreu. Não é possível ser oferecido quase 100 vagas, a menos que as existentes. Ser oferecido quase 100 vagas não é composto, é só posposto. Já no primeiro semestre deverá ter início as eliminatórias, é posposto. Já vou ensar com 34 anos e cada dia surgem bons jogadores. Veja, a regra deveria ser reformulada da seguinte maneira, o verbo não concorda com o sujeito quando o sujeito é posposto, seja simples ou composto. O sujeito, evidentemente, no plural, é composto ou no plural. Duas semanas, algumas noites, quase 100 vagas. Isso é regular. Você observa isso, você diz, olha, interessante, os patos nadam, o avistruz não voa. Você observa. E aqui você observa o quê? Que quando o sujeito é posposto, ele não cobra uma concordância. Ela é variável. Às vezes ela ocorre, frequentemente não ocorre. Talvez você tenha uma explicação sintática do tipo, há uma ordem meio básica do português, talvez como ponto de partida, que é sujeito, verbo, objeto. O verbo concorda com o sujeito, que está à sua esquerda. Imaginemos aqui a escrita. Quando você tira esse sujeito daqui, a posição fica vazia. Quando a posição fica vazia, o verbo fica na terceira singular. Como chove, neva, abra, 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 abra. Você arruma isso com outros casos dentro dessa gramática de uma maneira muito mais tranquila e a regra tem um alcance muito maior e você para de perseguir o aluno e corrigir o Enem desse jeito porque um aluno, um escrevente, um candidato, disse uma coisa do tipo o receio é que possam ocorrer problemas ou faltou na noite de outro ser algumas noites, na vida de outro ser. É uma regra e ela é padrão. Tudo isso aqui é encontro em jornal. Quando tem debate, mesa redonda, a frequência disso aqui sobe brutalmente. Se houver uma distância um pouquinho maior, a frequência sobe ainda mais. Os sociolinguistas, evidentemente, já devem ter tratado disso. Mais um pouquinho, mais um pouco, outro dado. Bom, o ser apassivador, o Saidalista, ele é um artigo em 1909 sobre o pronome ser. Eu acho que é provando. Algumas pessoas dizem que não é bem uma prova. Eu acho que é provando com dados que não existe ser apassivador. O ser apassivador, chamado ser apassivador, é um simples pronome impessoal. A gente aceita que ele seja com verbos transitivos indiretos, numa boa, precisa-se de empregados, ou de vergonha na cara, precisa-se de vergonha na cara. E venda-se flores, o famoso venda-se flores, teria dois erros. não, teria um erro, que deveria ser vendem-se, e é vendem porque o flores é o sujeito. Obviamente, quem vende-se flores, a intuição de todo mundo é que flores são o objeto vendido, é o complemento do verbo vender. E o ser, o ser é o mesmo ser de precisa-se. Você diminui o número de cês, que existem no mundo, e dá uma regra intuitiva. A ama-se, vende-se flores, você tem alguém que você não sabe quem é, não nomeado, como imprecisa-se, e que vende flores. O argumento, é muito curioso isso, que é dado pelos professores, na televisão, na aula, ou nos livros didáticos, é que vende-se flores significa flores são vendidas. Sim, mas toda ativa com verbo transitivo direto pode ter uma passiva. ele alcançou o trem, o trem foi alcançado por ele. Então, eu vou dizer que ele alcançou o trem, é uma passiva. Não. O vende-se flores, quando você faz uma passiva correspondente, sem flores são vendidas, sem o agente da passiva. Assim como lá você não tem, ou você não sabe quem é o sujeito, na passiva ele desaparece. É regular. E você, então, veja, está todo mundo errando isso, errando isso. comparado com o que a gramática pede, mas quem está errado é a gramática. É como, antes de Copérnico, a gente achava, as pessoas achavam que a Terra estava fixa no centro do universo, depois se mostrou que não, que ela gira ao redor do Sol, o que estava errado era o Ptolomeu, é que quem está errado é a gramática. E o aluno está certo, os falantes são certos, dizendo, aluga-se casa. E ele dá outro exemplo, que esse ama-se a Deus, a passiva é evidentemente Deus é amado, mas como é que fica com esse objeto preposicionado? Ele não poderia se tornar o sujeito, já que ele é precedido de preposição. Como a frase é correta, significa que esse ser é o sujeito, e que a Deus, obviamente, é o objeto, porque a Deus não poderia ser o sujeito. Valeu? Então, o seguinte, quero comentar mais um dado, mais um dado, pelo menos, que é esse aqui. As gramáticas, evidentemente, ensinam, tentam dar uma explicação para construções do tipo mandei-o sair. Dizem em algum lugar, por exemplo, o povão, o povo todo, diz que mim não conjuga verbo, então não posso dizer esse é um livro para mim ler. É um exemplo mais dado, não sei por que que os exemplos são sempre com livros, que são mais citados do que, digamos assim, lidos. A primeira, você quer analisar isso? Então, observar, observar, tentar explicar, tentar descrever e tentar explicar. Então, o que acontece com o mandei-o sair? Primeiro, seria interessante fazer todas as paráfrases. Mandei-o sair, pode ser, é uma frase que pode ser dita, tem sinônimos, do seguinte tipo, mandei que ele saísse, mandei ele sair, mandei-o sair. Mandei que ele saísse é uma versão que mostra mais claramente do que qualquer outra que ele é o sujeito do verbo sair. Isso é aqui, essa frase, essa sequência, que tem duas orações, uma encaixada na outra. Mandar e o objeto de mandar é ele sair. O mandei ele sair é ambíguo, você não sabe bem se o ele é objeto de mandar ou sujeito de sair. Mas o o é objeto de mandar, porque a forma o só ocorre em funções objetivas. E mandei ele saísse, mandei ele saísse, sem o quê? É uma frase agramatical. Como é que você explica isso? Você fatora isso, com colchetes ou parênteses. Nas árvores, você faz o ele subir. Tem uma regra que foi proposta antigamente, chamava raising, alçamento. Não sei se ela ainda tem esse nome, se tudo hoje é movie alpha. Eu tomei o porfólio da gramática gerativa nas suas versões mais recentes. Você pode mostrar isso usando colchetes. É igual uma sentença matemática, dependendo de onde você põe o parênteses ou colchete, o resultado muda. Então, a estrutura é mandei ele sair, que pode ser superficializada. Estou usando aqui uma terminologia antiquíssima. Mandei que ele saísse, ou ele fica aí, o que vai fazer o verbo ser flexionado. Vai ser uma regra de alçamento. Mandei ele, porque mandei ele sair, poxa, cheira, ele cheira, cheira objeto de mandar. Então, você pula a cerca, pula o colchete, pula o parênteses para fora. Ele mandei ele sair, mandei ele sair. Agora, são dadas as condições para que o ele se transforme num o. Mandei-o sair. Esse o pode mudar ainda mais, ainda mais para a esquerda numa oração negativa, por exemplo, não o mandei sair, não te mandei sair, não o mandei sair. Já que o não, segundo a velha regra gramatical, atrai esse pronome para perto dela. Então, isso aqui, por exemplo, em alguma série escolar, isso aqui pode ser objeto de uma aula. Talvez quando o professor de matemática estiver explicando o uso de parênteses e colchetes. Agora, sobe um a mais que eu quero comentar. Ah, sim. Sim. Ela trouxe um livro para mim ler. Muita gente diz isso e as pessoas dizem que está errado porque mim não conjuga. É claro que o mim não conjuga, mas a formulação mim não conjuga também é bem besta, porque mim não pode ser sujeito, a pessoa deveria dizer. Acontece que o mim não é mais sujeito. A forma mim aparece porque o mim, o eu, deixou de ser sujeito. Então, você tem um fatoramento aí, que é, ela trouxe um livro para eu ler, então o complemento do para é eu ler, depois esse eu sai desse parênteses e passa para a esquerda e o eu fica no escopo do para. Agora, não é mais eu ler que está no escopo do para, mas é só o eu. E o para rege em mim. Isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim. Então, o eu vira mim, não porque o sujeito virou mim, mas porque ele deixou de ser sujeito. Então, ele pode virar mim. Esse exemplo lá de cima do mandeio sair, etc., sobe mais um pouquinho, pode ser mostrado que essa estrutura explica, digamos, explica esses fatos, sobe, sobe. Porque a gente tem esse mesmo tipo de movimento, não só com aquele tipo de regência, mas também com esse tipo de construção aqui. Aqui está bom. Considero honesto, considero... estamos falando de quem, não é? Então, considero que ele é honesto, considero ele honesto, considero ele, isso é, o ele, no escopo de considero, honesto. Considero ele honesto, ele... Ele... Honesto é o predicativo desse ele, que é o sujeito de uma suposta frase cujo o verbo foi eliminado. Considero que ele é honesto, considero ele honesto, considero o honesto. É uma sequência, são paráfras. E a explicação é a mesma do eu, do o lá em cima, do mim depois e desse o aqui. Mas o mais interessante, sobe, e com isso eu termino, é que você pode encontrar esse tipo de construção em outras línguas, não só no português. Eu me lembro de ter estudado na velha Ravitsa, quando eu estudava latim, que tinha uma construção em latim chamada acusativo com infinito. Para você dizer, por exemplo, que você sabe que Pedro chora, você sabe que Pedro é um chorão, você pode dizer xiu, codo, acho que é codo, petrus, flet, acho que é flet, vou usar o outro que eu sei conjugar. Ou então você pega o petrus e põe como objeto de xiu, de skiu. Então você tem o acusativo com infinito. Por que infinito? Porque a oração não se flexiona mais porque ela não tem mais sujeito. Não tem mais sujeito, então não se flexiona mais. Ou então o exemplo, o exemplo que eu estudei dizia puto ou te esse mono. Puto em latim é julgo, de onde vem o inimputável, putativo, etc. Mas é bom não usar porque são capazes de achar que você está pregando ideologia de gênero na aula. Então, credo ou te esse mono. creio você ser bom. Em português, não sei se isso passa muito bem. Creio que você é bom. Mas é igual o que ele considera o honesto, exatamente do mesmo tipo. Só que aqui é em outra língua. E eu, que não sou muito fluente em outras línguas, encontrei em inglês dois exemplos. I never knew him use that he use him use o sujeito do verbo use passa para ser objeto do verbo now e he forbids me to come for me that I come o me o I vira me porque passa para o escopo de de forbid. Então, você tem isso em várias línguas. não sei se tem em todas as línguas. Dessa vez, esse alçamento que terá lá uma explicação de processamento psicológico, como estão próximos. Tem uma divisão, um parêntese, uma divisão de constituinte. O I pertence a um constituinte, mas ele é lido como se pertencesse ao seguinte, ele muda de função sintática. Nesse constituinte, ele é sujeito, no outro, ele é objeto. Você tem uma explicação. Os psicolinguistas talvez possam até fazer experimentos, verificar o que acontece na cabeça, no cérebro de uma pessoa quando ela está diante desse problema e ela opta por uma solução. E quando é latim, a gente acha que tudo bem, quando é inglês, a gente acha que tudo bem, quando é mandei ou sair, a gente acha que tudo bem ou ser sujeito, porque semanticamente ele é, mas quando é para mim ler, aí não vale. sempre é quando é uma fala mais popular, menos culta, menos erudita, que a gente diz que ocorre um erro. Bom, espero ter incentivado ou deixado mais ou menos claro que as aulas de gramática podem ser aulas de ciência, não aulas para ensinar como se deve dizer, embora isso possa ser um subproduto, mas para ensinar, analisar, para treinar pessoas, exercitar pessoas na análise linguística. Com isso, elas podem se tornar, entre outras coisas, cidadãos e cidadãs mais interessantes, mais tolerantes, mais sábias, por que não? Mais sábias, por que não? E a gramática deixaria de ser ensinada como se fosse um conjunto de preceitos bíblicos, religiosos, que ou você segue ou vai para o inferno. muito obrigado pelo convite, fico por aqui. Eu agradeço, eu que agradeço, Silvio, em nome da comissão, dos alunos, dos professores, relacionados aqui ao nosso evento, não só da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, mas também de outras universidades. nós tivemos alguns comentários que eu queria passar para você, dois comentários, uma pergunta, e depois eu queria também fazer uma pergunta. Eu não sei se ainda alguém vai fazer alguma pergunta aí no chat, nós estamos anotando, mas a princípio, eu queria comentar aqui, trazer um comentário para você, que foi feito por uma aluna nossa aqui da pós-graduação, a Simoni, ela disse assim, olha, é interessante assistir ao Jornal Nacional e analisar os áudios apresentados, em caso de escutas feitas pela polícia, por exemplo. Há palavras que vêm entre aspas para marcar que está errada, entre aspas, enquanto outras aparecem transcritas corretamente, de acordo com a gramática normativa. mas o falante não pronuncia dessa forma. É como se a Globa ao fazer a transcrição do áudio corrigisse a fala do sujeito. Não sei se você quer comentar. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. É uma boa observação. É uma boa observação. Ok. Então, essa foi uma participação aí no chat que eu queria trazer para você. A outra é da Rosana Berlink, da Rosane Berlink, né? Eu vi aí. Que comenta, né? Sobre essa questão da não concordância com o sujeito posposto, lembro do trabalho da Eunice Ponte, de 87, que concluiu no estudo que incluiu a percepção e avaliação de falantes, que esse sujeito posposto não é percebido como um verdadeiro sujeito. Ele não carrega traços prototípicos de sujeito, não é agente, nem sempre animado, ele tem mais cara de objeto. Bom, que ele não é percebido como sujeito, acho que é bastante claro, porque senão a concordância seria efetuada pelo menos por parte de falantes cultos enquanto escrevessem. agora, quanto aos traços, se a gente animar, o que seria, digamos, o sujeito prototípico, para comentar, eu precisaria de mais dados, eu não sei se os poucos dados que eu tinha não conseguiam mostrar isso, mas pode ser mais coincidência do que que são percebidos como objeto, acho que, eu diria que é evidente, pelo menos que não são percebidos como sujeito, acho que sim, sobre os traços prototípicos, eu precisaria de mais dados. Não conheço esse texto, eu conheço dela outros textos, mas não esse aí. Obrigado, Rosane. Então, aí tem também um comentário da Sônia Rafa, que foi colega da minha turma de letras, a Sônia, que foi sua aluna lá na graduação. ela comentou o seguinte, chegar em nona faz parte da fala cotidiana e propagandas outdoors colaboram para difundir essa forma. A regência verbal chegará tem sido pouquíssimo usado. Quando, como, se torna ou muda uma regra? Essa já é mais uma pergunta para conversar com você. A história, a história das línguas mostram, mais ou menos, mais ou menos, a Rosane pode explicar isso melhor do que eu, que quando uma forma popular deixa de ser percebida como popular, isso é, deixa de ser percebida como erro e passa a ser empregada pelas pessoas cultas, ela vai se tornando o padrão, vai se tornando o padrão, porque o padrão é o quê? A forma padrão dita correta é a forma usada, empregada pelas pessoas ditas cultas. Elas vão incorporando formas novas, eventualmente, sem se darem conta de que estão incorporando formas novas. As relativas, eu acho que são um excelente caso de observação disso no português do Brasil. Cada vez mais há relativas cortadoras em jornal, texto escrito. Significa que as pessoas estão deixando de colocar preposição em relativas, tipo meninos que eu falei, meninos que eu falei, de com quem falei ou de quem falei. Cada vez mais. O cujo praticamente desapareceu. As pessoas estão dando uma volta para não usar o cujo. O cujo desapareceu da intuição dos falantes. Eu leio traduções, por exemplo, feitas por pessoas de 40, 50 anos que deviam pôr um cujo e não põem. Por quê? Porque mesmo pessoas de 40, 50 anos já quase não dominam o uso do cujo, que é mais antigo. Então, quando é que chegar novo vai ser português padrão? Quando ninguém mais achar que isso é um erro. Você é que vai ter um chato lá achando que é um erro, mas a maioria é como, para usar um exemplo parecido, é como em domicílio e há domicílio. Tem gente que faz essa distinção. Em domicílio é dentro de casa. Então, médicos atendem em domicílio, mas o entregador de pizza entrega a domicílio, que é no portão. Eu comentei uma vez isso com o Platão e ele disse mas isso é latim porque ir, ad romum é uma coisa, in romum era outra. Chegar perto da cidade é ad e tomar a cidade e ir para o centro da cidade era in. O latim tinha essas duas regências. No fundo, no fundo, elas equivalem a entrar na casa ou chegar perto da casa. só que os plantonistas do português decidiram que só em domicílio é que é correto. O domicílio é um erro. Não é, não é errado. Mas a norma social básica é essa. Quando os donos do poder acharem que está correto vai ser correto. Se usarem ninguém mais perceber que é um erro aí vai deixar de ser. Eu queria fazer um comentário final e aí se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, você trouxe bastante essa discussão do ensino como espaço de observação que de alguma forma aproxima ensino a fazer científico. no chat algumas pessoas comentaram a relevância da sua fala também para as questões de ensino e aprendizagem. eu queria comentar a questão da separação na suposta separação entre universidade e sociedade que fica tanto aí na discussão da mídia e é uma preocupação da gente que está na universidade hoje de atingir a sociedade de forma que as nossas pesquisas cheguem até a sociedade essa suposta separação entre universidade e sociedade é perversa. Então eu queria comentar um pouquinho sobre isso a partir da sua fala da importância do papel do pesquisador para fazer essa divulgação científica. Suposta a princípio a divulgação científica é feita por um jornalista especializado por exemplo pensando assim gênero divulgação científica né mas é uma coisa interessante que a gente tem observado por parte dos linguistas e você se inclui nesse nesse hall aí né é daqueles linguistas né que escrevem na mídia e procuram atingir ao público não especializado né isso por exemplo já você o Fiorin outros autores escreviam lá na revista Língua Portuguesa por exemplo né você tem aí o seu espaço na mídia para trabalhar com essa questão então é assim eu vejo você como uma figura assim importante na linguística que entende acho que sim queria ver você falando sobre isso né esse papel do pesquisador aí tá é eu acho que então o que se faz cada vez mais urgente a gente mostrar o que faz para a comunidade fora da universidade né tem essa questão da linguística popular que está sendo discutida também né então se você quiser falar um pouquinho sobre isso para a gente encerrar com essa discussão eu gostaria muito de ver mais linguiças propondo análises né alternativas na mídia né eu então durante muito tempo eu escrevi ou num jornalzinho meio regional jornal de Jundiaí depois escrevi num site que se chamava Prima Página depois quando o Prima Página deixou de publicar certos tipos de coisas entre os quais as colunas eu migrei para o Terra Terra Magazine na qual revista na qual eu escrevi até que ela faliu até que ela fechou aí eu fiz um blog continuei escrevendo durante um certo tempo depois parei no blog spot parei meio cansei e tal em geral eu gastava o final de semana fazendo essa coluna né acho que atingiu muita gente né encontrei muita gente em vários lugares que me conhecia não de livro ou de não sei o que de estudioso do humor mas da Prima Página né ou do Terra Magazine o Perini fez isso um pouco o Banho faz isso um pouco né mas eu acho que muito mais gente devia fazer isso atualmente eu faço rapidíssimos comentários no Facebook né quando alguém critica uma determinada construção às vezes eu lamento porque às vezes é um linguista né e ele fala como se fosse um plantonista ah que o cara errou o sujeito onde é que se viu errou a concordância né e às vezes é uma construção popular ou então nem é às vezes é uma distração da digitação né então às vezes o que eu faço hoje de vez em quando é intervir numa discussão mas assim escrevo três linhas dizendo tem uma análise alternativa para isso aqui mostrando que tal coisa para ir para para ou então às vezes eu chateio eu chateio né confesso né quem está na mídia repetindo aulinhas idiotas né às vezes o cara está lá dizendo não diga para mim ler diga para eu ler aí eu escrevo assim assim repetindo isso desde 1910 você não tem outra coisa para explicar ou então explica para mim porque que o cara errou isso aqui geral eu não respondo então atualmente eu chateio algumas pessoas ou então o cara bota uma página inteira e fala assim você plagiou isso de quem plagiou isso de quem porque é plágio o cara tira são sempre as mesmas regras um copia do outro e tem lá suas páginas e o que tem de página de professor de português ensinando gramatiquinha ridícula é uma coisa espantosa então o mercado não está bom para o linguista a não ser que ele entre no mesmo aplicativo né no instagram no facebook vai lá combater combater esses caras combater é fake news é como fake news é terraplanismo ensina essa gramática como se ensina a terra plana e eu acho que a gente tem que introduzir a ciência introduzir a ciência capacidade de análise e tal mostrar para as pessoas que isso tem uma explicação usar dados históricos talvez pegue bem comparar com outra língua pega bem mas teria que gastar um tempo fazendo a divulgação e nós nós na academia por alguma razão não fazemos isso não sei se a gente acha que não é muito interessante que preferimos fazer um artigo para uma revista importante mas eu acho que com as redes sociais antes você tinha que obter um espaço num jornal né eu falei uma vez com um editor do Estadão mostrei para ele umas colunas que eu publicava ele disse são muito interessantes mas o leitor quer saber o certo não vou publicar isso aqui eu falei acho que você está enganado sobre os leitores mas hoje eu posso abrir um blog eu posso abrir uma página posso fazer isso por minha conta então incito incito mais gente a fazer isso né obrigada viu Cílio tá muito assim muito feliz pela sua participação aqui hoje no encerramento do nosso evento né eu queria agradecer então e depois vai ficar disponível lá no YouTube tá para você ver os comentários que os colegas fizeram né muito elogio para a sua fala muito obrigada viu eu queria avisar os colegas que estão aí participando do evento que nós temos a mesa ainda às duas horas e depois o encontro com poetas mais tarde também então nós hoje nesse momento estamos aqui na conferência de encerramento mas às 14 horas tem a mesa redonda às 5 voz e representatividade questões femininas e de gênero né e depois às 16 e 15 encontros com a poesia no mundo que a gente vai ter a presença de vários poetas né e às 16 às 18 horas lançamento de livros né para o encerramento do evento nesse processo aí nessa na sexta-feira de hoje tá bom então agradeço a participação de todos e nos vemos mais tarde então